Vem comigo Índia seus cabelos, os ombros caídos Negros como a noite que não tem luar Seus lábios de rosa para mim sorrindo E a doce meiguice desse seu olhar Índia da pele morena, tua boca pequena Eu quero beijar Índia a tua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Flor do meu mar, aguai Saudade, palavra triste Quando se perde um grande amor Na estrada longa da vida Eu vou chorando a minha dor Igual uma borboleta Vagando triste por sobre a flor Seu nome sempre em meus lábios Irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra De ouvir a voz desse sofredor Que implora por seus carinhos Só um pouquinho do seu amor Amém Meu primeiro amor Tão cedo acabou Só a dor deixou Nesse peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor Que desabrochou Que desabrochou E logo morreu Nessa solidão Sem ter alegria O que me alivia O que me alivia São meus tristezas São tantos de dor Que nos olhos caem É porque eu bem sei Quem eu tanto amei Não verei Jamais Lá vai Lá vai A Xalana Bem longe Se vai Espão Do remanso Do rio Paraguai Ó Xalana Sem querer Tu aumentas Minha dor Nessas águas Tão serenas Vai levando Meu amor Ó Xalana Sem querer Tu aumentas Minha dor Nessas águas Tão serenas Vai levando Meu amor Vem comigo Vem comigo Vai E assim ela se faz Vem comigo Vem comigo Vem comigo, vai Melhor A Xalana Vai sumindo Lana Por vado Senão E se ela vai Magoana Eu ben sei Tem razão O ingrato Eu feri O You Louise Ouhan Che只是 O Us O Wan Wo Dessas águas tão serenas Vai levando o meu amor Rocha lana sem querer Tu aumentas minha dor Dessas águas tão serenas Vai levando o meu amor Amém